Essa receita... Meia xícara de chá de anchovas. Isso. Perfeito. Que é um potinho. Você comprava pontinho. O que eu fiz aqui? Eu já deixei curtindo no vinho. Eu peguei meio copo de vinho, um pouco menos, e deixei ele curtindo no vinho. Você tirou o óleo? Tirei o óleo. Tira o óleo, perfeito. A gente descarta esse óleo que não vai usar e usa um vinho tinto. Deixei aqui curtindo no vinho tinto, por pelo menos... Muda o sabor. Eu fiquei curioso agora. É. Nossa, ela parece que é mais suave e mais... Parece que ela perde até o sal, parece. É. O que a gente vai fazer agora? Como vai fritar? Vamos só colocar ele no paninho. É muito legal isso aqui. Meu pai vai ficar feliz. E vamos tirar agora o excesso do líquido. Ele que fez aniversário, eu vou fazer essa receita para ele, ele vai ficar emocionado. Faz banha calda para ele. Vou fazer. Quer mais um pouquinho de papel? Tira da fria. Aqui. Por favor. Para fechar tudo aí, quer mais dois ou quatro? É, mais dois, tá bom. Ó. O que a gente vai fazer é só tirar o excesso mesmo, tá? Um pouquinho deixe, então. É, não tem muito problema, não. Só tirar o excesso do líquido, sabe? Essa ideia aqui serve até para quem vai fazer pizza também. Fica, fica delicioso, porque muda bem o sabor. Tira o sabor forte e fica com o sabor de vinho. O que a gente vai fazer aqui. O que você precisa aqui? Azeite? Tá aqui. Ó, aquece? Bem fraquinho, por favor. Essa é uma receita que ela é super simples, ela só vai tomar o tempo de cozinhar os ingredientes. Aliás, se eu não me engano, ele não é frito. Não. Ele não pode ser frito. Ele é... Ah, então é isso. Vamos cozinhar o... A gente vai colocar as enxovas no azeite. Por isso essa quantidade de azeite que chega a dar uma... Vai bastante. Né, fica mais submerso. E a temperatura também não pode ser muito... Alho aqui, eu tô usando duas cabeças de alho. Tô vendo, ó. O sabor todo vem aí. Olha só, você imagina um prato que parte disso, se a gente tomar como base. Só alite e alho. É, não vai para o seu encontro romântico depois. Ou chama a pessoa junto, né? Compartilha. Se já tem duas ali, não tem problema. Não só. Porque o negócio é pesado. É pesado. Você come e fica em casa. E isso daí é aquele que fica para a semana, né? É bom porque... É bom para a memória. Você fica lembrando, lembrando. É, mas você não precisa comer o alho. Porque ele vai... O legal aqui é que a gente tá temperando esse azeite. Com o cozimento dessa anchova com alho. A gente vai deixar ele cozinhando aqui, mais ou menos meia hora. Perfeito. Daí ele fica assim, ó. Meia hora, então é bastante tempo. Ele praticamente... Ele está cozinhando. Ele quase se desfaz, né? Ele se desfaz. Ele fica bem baixinho o fogo para essa meia hora não ficar muito... É muito baixo o fogo. Entendi. O mínimo mesmo. E vai controlando, vai mexendo. É o mínimo do mínimo. Para não ter... Não pode fritar. Ele fica escuro por causa da anchova também. Anchova. Ela se desfaz. Desfaz. Sabe que na Itália eles usam anchova é igual a gente usar aquele dadinho de tempero, né? O que? De tempero? Sabe aqueles dadinhos prontos? Sim. Tempero? Tabletinho. Sim, sim, sim. Tabletinho? Na Itália eles usam anchova para dar o sabor a mais em algum prato, alguma coisa diferente. Para destacar o sabor, digamos assim. Legal. Feito isso, ele tá pronto. O que a gente vai servir? A minha sugestão, que é o que eles fazem na Itália, é servir tipo uma panelinha de fundi. Para manter a temperatura, bem devagarzinho. Eu até trouxe uma... Você tem aquela lá que é individual. É. Aquela lá, cada pessoa da mesa fica com uma daquela. Fica com uma daquela. É uma cumbuquinha. Pode ser até uma velinha embaixo. É uma velinha que vai embaixo. Quer que eu pegue aqui para ficar mais perto? Pode, lógico. Aquela ali se você puder mostrar. Pode explicar bem como funciona. E ela... É, mostrar agora. É. Mas a velinha é aqui embaixo, né? Isso. Coloca aí dentro a velinha e fica... Pega esse lado aqui para ver melhor. Ele fica... Agora sim, ó. Ele fica... A velinha vai aqui. Então você vai comendo, vai colocando os legumes. Aqui tá umas sugestões aqui, que geralmente usa lá. Talo de salsão. Cru. Cru. Mas assim, molha a pontinha, come. Você... Eu lembro que eu gostava de deixar ele cozinhando um pouquinho. Então você coloca os legumes ali dentro e deixa curtindo um pouco, sabe? Ele vai absorvendo bem o sabor. Ah, claro, porque ainda tá quente por causa da velinha ali naquela panelinha, por exemplo. Ó, eu vou levar... O que temos aqui? Cenoura, salsão. Cenoura, batata. É uma batata cozida. Eu aconselho você a fazer o seguinte, você pega uma embalaginha, separa o que você quer, leva pro Cássio também. Ele vai gostar dessa. É, eu vou levar pra casa também, senão vai ser um bebinho. E come junto. Vai ter briga. É, e come junto. Tá aí a dica importantíssima do chefe. Quem não tem a cumbuquinha, pelo amor de Deus, não vai deixar de fazer. Faz na frigideirinha assim. É, assim a gente come em casa, né? E tá tudo certo sem frescura, não. Ó. Mantendo o fogo, é só manter... Quem tiver aquela panelinha de fundir também funciona super bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.